Fala aí, gurizada maravilhosa desse canal maravilhoso, tudo bem com vocês? Então hoje vamos anunciar o primeiro sorteio do canal. Sim, o primeiro sorteio do canal e você pode participar. Você quer ter a chance de ganhar o kit, teclado e mouse da Retraga? É muito fácil, você só precisa seguir nas minhas redes sociais e aqui no YouTube, obviamente, se inscrever, deixar o like aqui nesse vídeo. E o mais importante, se tornar sub lá no meu canal, na Twitch. Se você for subprime, já serve e você já está concorrendo. As regras vão estar fixadas aqui nos meus comentários, junto com o passo a passo para você concorrer a esse prêmio incrível. Mas lembrando que o sorteio é apenas para subs do canal, tá? Se você não for sub, infelizmente, você não vai estar concorrendo. Subs frequentes das lives tem duas vezes mais chances de ganhar. Então você está esperando o quê? Vai lá no meu canal, vira sub e já garante a sua chance de ganhar esse kit, teclado e mouse da Retraga, que, meu Deus, é maravilhoso! Mais detalhes do kit e da promoção lá no meu Instagram, arroba aqui o Troll32, tá bom? Lá também vão ter os detalhes, tá? Você vai precisar marcar mais três amigos e compartilhar também essa publicação aqui do YouTube, tá bom? Porque quanto mais pessoas se inscrever, mais chances do sorteio rolar o quanto antes. Ah, e o melhor, se esse sorteio seguir as expectativas que estão sendo esperadas dele, futuramente terão outros sorteios aqui no canal melhores e com muito mais frequência. Então esse foi o meu recado. Se você quer ganhar esse kit, teclado e mouse da Retraga, vai lá no meu canal na Twitch, vai lá no Instagram, segue todas as regras do sorteio, tá? E boa sorte, gente, se vê nas lives, meu querido. Falou!